Salve galera! Beleza? Rádio Poco, o Rimp está no ar. Beleza? Vou mostrar para vocês o que dá aquela onda de reggae da Jamaica. Então, queria que vocês ouvissem a rádio um pouco. É só seguir eu aí no Twitter aí. Que passam uns vídeos aí de música. Opa! Até HSF. Quero nadar no mar, andar descalço na areia. Quero sentir o vento soprar do mar. Deixar a noite seco, curtir a lua cheia. Talvez todo esse mal me libertar. Andar na luz da fogueira, deixar a brisa chegar. E juntar na natureza, ver no sol iluminar, iluminar o céu. Eu também agrado ver que tudo que na minha vida vem a acontecer. E logo, logo vai cair a chuva, virar trecheiro e cinza, curificar. Virar com a força de um dilúvio. Pra ter a nossa alma, ela pode alcançar. Pra ter a nossa alma, ela pode alcançar. Quero nadar no mar, andar descalço na areia. Quero sentir o vento soprar do mar. Deixar a noite seco, curtir a lua cheia. Talvez todo esse mal me libertar. Andar na luz da fogueira, deixar a noite chegar. E juntar na natureza, ver no sol iluminar, iluminar o céu. E também agrado ver que tudo que na minha vida vem a acontecer. E logo, logo vai cair a chuva, virar pra encher os rios. E pra purificar, virar com a força de um dilúvio. Pra ter a nossa alma, ela pode alcançar. Pra ter a nossa alma, ela pode alcançar. Pra ter a nossa alma, ela pode alcançar. E pra ter a nossa alma, ela pode alcançar. Tchau, tchau.